Fala aí pessoal, tudo bom? Percy aqui, hoje eu tô aqui no The Classic E cara, hoje a gente vai conversar um pouco sobre Algumas coisas aí que eu vi durante a semana Que, mano, é foda Vamos lá Essa semana eu tava discutindo com o pessoal na live Sobre intervalo de ataque A gente tava falando aí sobre as paradas que tem De intervalo, como a gente conhece as regrinhas Que funciona 2.0, 2.2, 2.5 E assim vai subindo até chegar no 5.0 E, mano, nessas brincadeiras Eu fui testando, né? Fui vendo como é que é a questão do intervalo E surgiu o boato Que na Lug e talvez no servidor russo O intervalo de ataque, ele era diferente Do que era aqui nos servidores, né? Que tinha alguns servidores que estavam com uma porcentagem diferente No X3 em relação lá E aí eu loguei, né? Atualizei meu PW da Lug E entrei lá no personagem que batia 5.0 Pra testar como é que funcionava E, mano, é muito estranho, cara Pra gente que joga, tipo, há muitos anos e tal E a gente vai vendo a evolução do jogo A gente não percebe O tanto que o jogo vai acrescentando coisas e mais coisas E mais coisas e mais coisas Na verdade, a gente até percebe Mas eu acho que a gente não se atenta aos detalhes Um vídeo meu que eu postei há um tempo aí atrás Aqui no servidor Eu cheguei a mostrar aqui o C, né? Do personagem Mostrando como que tem pouca informação E nem por isso faz ser ruim Tá ligado? Na verdade, muita gente prefere assim Com pouca informação Eu, particularmente Quanto menos informação, melhor Você dá uma olhada aqui, por exemplo Não tem nível de ataque Não tem X Não tem ânima Não tem nível de detecção Não tem nada, tá ligado? E isso, mano Sei lá, cara Lógico que pra mim, por exemplo Que eu gosto de mercenário Eu vou sentir falta de uma detecção Vou sentir falta aí de um nível de furtividade, né? Mas tem coisa que, assim É meio que independente de classe, tá ligado? Por exemplo É X e espírito, né? Você até pode ter alguma classe no futuro Eu não sei Referente a atiradora A paladina O macaco lá Se eles Sabe? Tem algum buffzinho que dá X X no caso de espírito Essas coisas Eu sei que tem carta Tem um monte de coisa que faz isso daí Mas classe mesmo eu não sei E essas coisas que adicionam atributos aí Sem ser classes, né? Que normalmente É, tem astrolabe Tem carta Tem um monte de coisa Mano, isso aí É assim, tá? Essa é a opinião minha Isso meio que vai gerando uma distância Entre um jogador novato E um jogador Que tá jogando há mais tempo Lógico que tem vários poréns Tem gente que vai falar que isso é bom Que não sei o que lá Mas só quem já logou um char bem mais fraco Por exemplo Um boneco com 7 do 90, né? Aqui no servidor Se o cara souber jogar direitinho Ele pode conseguir matar um cara com 799 Entendeu? Porque a diferença ali do cara Vai ser isso aqui, ó Vai ser defesa Vai ser o dano Vai ser o HP Entendeu? Não é tanto Só que quando você começa a colocar outros atributos Como o X e os Karai Você começa a ter multiplicações, tá ligado? Você começa a ter outras coisas ali envolvidas, cara Que vai fazer ficar muito diferente Na Lug mesmo Quando você tá com um boneco atualizado E você pega um boneco desatualizado, tá ligado? Ele pode tá com o mesmo set Mas só do boneco tá desatualizado Não tá com o Noemo upada Não ter o X suficiente ali Se é o Arcana, essas coisas Mano, é muito discrepante a força, tá ligado? Aí você pode vir pra mim e falar Ó, Bessi, mas aí é... Mas se eu upar Noemo essas coisas é de graça Você tá reclamando de quê? Sim, pode até ser de graça Mas demanda tempo E outra que, por exemplo Se um cara que é o famoso Baitwin, né? Se o cara chegar lá e quiser upar Noemo Ele vai gastar muito, tá ligado? Mas ele consegue upar com um só Eu não lembro hoje em dia, né? Não sei como é que tá hoje em dia Mas até na época que eu jogava Você conseguia upar com moeda de bronze Você ia lá e trocava por Noemo E podia fazer isso até Deixar o seu céu upadinho, tá ligado? Então Às vezes eu fico pensando, tá ligado? Será que o PW Será que ele precisa de atualização Que fica enfiando essas coisas dentro do jogo? Enfiando espírito Esses negócios que Do meu ponto de vista Não tem muita necessidade, tá ligado? Eu acho que você fazer, por exemplo Pegar aqui o jogo E fazer uma modificação nas habilidades Acrescentar habilidade Em vez de acrescentar essas mecânicas Fazer alguma coisa do tipo Será que não seria melhor? Ah, mas... Nossa... Minha barra é pequena Não, é só aumentar a barra, gente Isso é normal, tá ligado? Tem servidor aí Servidor private que já aumentaram a barra de skill Pra caber mais coisa Colocar mais... Mais coisas Até pote se quiser, entendeu? Então Eu não acho que isso seja uma limitação Tá ligado? E... E... Mano É sério É sério Tem muita gente aí que tá Desatualizado, né? Tem muito tempo que não loga na Lug Tem uns que dá graças a Deus por isso Mas... Mano É surreal, velho É muita informação, tá ligado? E... E eu sei que eu tô bem desatualizado Em relação A... A informação do... Do PW Né? Dos mais atualizados Não faço questão nenhuma de me atualizar Porque sinceramente Não me interessa Sabe? É... São coisas que não me interessam, cara É como se fosse um outro jogo, tá ligado? Tem gente que fica assim Nossa, você fica jogando esses PW Antigo aí, sei lá Vive passado, sei lá Ô, mano A real É que dependendo do que você for fazer Às vezes é muito mais divertido, tá ligado? Se um amigo seu começa a jogar num servidor Tipo aqui no The Classic Que é um servidor clássico Pro cara se equipar E te dar um pau É muito mais fácil do que O cara se equipar, por exemplo Na Lug Pra te bater, velho Porque tem muita coisa que influencia É... Pro cara chegar ao ponto de ficar forte Pra matar um cara aí Que já tá com set End ou semi-endgame Nossa senhora Tá ligado? Cês devem lembrar, né? Já teve época aí do PW Que um cara que tinha dedo Ele matava Um cara Endgame Muito fácil Hoje em dia Não é só isso, tá ligado? O cara tem que ter um set Tem que ter uma parada Cês devem lembrar Galerinha que vivia no lago, né? É... No Lynx mesmo Eu conheci uma galerinha Que vivia no lago Alguns, inclusive Era muito... Muito... Muito tijolinho, né? É... Tinha um pessoal Assim, gente boa Que vivia no lago Inclusive, às vezes Nem sempre com um set tão bom, né? Tipo Ojoara Ojoara É... É um dos poucos nomes Assim que... Que vem na minha cabeça Tá ligado? Que ele vivia no lago Ele era no WR Não tinha um set tão bom E vivia no lago, cara Tempo inteiro no lago Jogava bem Já vi ele matar muita gente Tá ligado? Tinha outras pessoas Eu não vou lembrar Do nome de todo mundo Porque realmente faz muitos anos Tá ligado? Mas... Era legal Cê vê um pessoal Que tava ali O cara tinha um set mediano Ficava muito no PVP Às vezes o cara Tinha um set bom Mas não ia PVP Porque não tinha tempo Ou porque não gostava Ou talvez por desculpa mesmo Tá ligado? Os amiguinhos aqui Tá duelando Deixa eu ver se eu consigo ver Os sete deles aqui 799 Eita Tá chegando mais um Oguinho Será que vai? Vamos esperar Pra dar uma IVA Aqui no WB Ó É um dos cinquenta Do... Do... Cinquenta e um Cara Eita Esse voo aqui As dos deuses Eu achei que era o do passado Mas não é não Tá com invocação Nossa Esse ornamento dele Tá bom Pena que é do nível 65 Mas mesmo assim Tá bom Dex, dex e invocação Vamos ver o set aqui do WB É, o set do WB Tá melhor O set do WB Tá mais parrudinho Tá usando arma do D35 É velho, tá legal Mas enfim Então assim Não queria ficar enrolando muito não A gente fica falando aí A gente fica falando aí Um pouco de nostalgia Das coisas mais antigas Tá ligado Mas... Mas é isso cara Será A pergunta assim Do vídeo Será que a gente precisa Muito mais do que isso aqui Pra se divertir Tá ligado Será que a gente precisa? Eu sei que Eu já falei isso várias vezes Todo jogo tem que ter uma evolução Mas será que a evolução Tem que andar mesmo Pra esse lado Cara Eu sei que No PW Não tem muito Como a gente fugir disso Porque o caminho Já tá feito O caminho já tá trilhado Pra quem joga na Lug Não tem jeito mesmo Já era Já foi Eles não vão retirar O que já colocaram Tá ligado São feitos vários investimentos Tá ligado Pra que a parada funcione E eles não iam fazer isso Mas será que um dia Eles vão conseguir contornar isso E fazer o jogo Ser mais competitivo Uma das coisas que eu sei Que eles estão tentando fazer na Lug Não na Lug Mas no pedaço chinês em geral É tentar colocar Sete balanceado Em algumas instâncias E outras coisas Pra deixar o jogo mais justo Mas Será que essa é a solução? Tá ligado? Até porque Não é tudo Que vai O set ali Balanceado Não vai te dar runa Não vai te dar uma Estio Sabe? Que é aquela Daimon Que é roubadinha E acredito que futuramente Deve vir mais algum tipo De item roubado aí Tipo um Astrolabe da vida Que vai ser Quebradaço Né? E também Você não vai ganhar Numa arena balanceada Num mapa de PVP balanceado Enfim Né? Mas isso aí Já é o dos 500 Eu espero que vocês Tenham gostado Da reflexão Tenham gostado do vídeo Por esse vídeo É só isso mesmo Que eu tenho pra falar Pra gente dar uma repensada Aí Do que é a diversão Pra gente Como que ela funciona Né? E é isso Então se você gostou do vídeo Deixe o seu like Não se esquece De se inscrever E comenta aí Alguma coisa Fala o que você achou Fala o que você pensa Sobre isso Se você gosta Dessas Adições Né? De coisas Pra atualizar Sua personagem Te encher de coisa Pra fazer Que na verdade Às vezes Não agrega nada No jogo Né? Ou talvez Pra você agrega Então não esquece De deixar aí No comentário não Beleza? Então vou ficando por aqui Aquele forte abraço E até mais Valeu